Vamos observar aqui os resultados da Allied Tecnologia referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24. Começando aqui pela base anual, 2T23 para 2T24, a receita recuou 14,9% de 1,540.000 para 1,310.000. Resultado bruto recuou 5,2%, o lucro operacional reduziu 10,1% e o lucro do período reduziu 12,4% de 16.861 para 14.771. Margem bruta subiu 1,26 pp, passou de 11% para 12,26%, margem operacional 0,19 pp a mais e a margem líquida de 1,09% para 1,13%. Então aqui temos aí que observar as variações negativas, que era de receita aí, muita variação negativa aqui. Do 1T24 para o 2T24, a receita recuou 7,6% de 1,419.000 para 1,310.000. Resultado bruto recuou 4,3%, o lucro operacional subiu 3,9% e o lucro reduziu 70,5% de 50.143 para 14.771. Margem bruta subiu 0,42 pp, margem bruta baixa aí, um ponto de atenção, 12,26% aqui no 2T24. Margem operacional 0,4 pp a mais e a margem líquida reduziu 2,41 pp de 3,53% para 1,13%. Aqui também temos que observar aí com atenção a queda na receita e no lucro aqui também, hein? E a redução aqui na margem líquida, que não é uma margem muito elevada, então é importante ficar de olho. Vamos ver detalhes aqui da RE resumida 2T23 para 2T24. A receita recuou 14,9% e os custos também reduziram 16,1% aqui. Com isso, o resultado lucro bruto reduziu 5,2% de 169.453 para 160.660. As despesas receitas operacionais reduziram 3%, fechou com o resultado lucro operacional 10,1% menor, de 52.234 para 46.979. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras reduziram 41,5% de menos 36.650 para menos 21.439. Com isso tudo, fechou aqui o resultado antes dos tributos sobre o lucro, 63,9% maior, de 15.584 para 25.540, que eu acho muito importante este número aqui, muito mais aí do que o lucro ou prejuízo. Então aqui é importante observar que, independente aí do resultado variação positiva aqui, nós tivemos uma queda aqui de receita que precisa ser observada aí. Com o imposto de rede e contribuição social, fechou 2T23 com lucro de 16.861 para 14.771, redução de 12,4%. Vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$1,64. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$8,45. E o PL está bom, hein? Está bem abaixo de 10, está no 5 aqui, 5,14. Então aqui, o PL bem enxuto aí, importante observar aí os resultados, a receita que vem reduzindo. PSR 0,14, um PSR muito bom também, bem baixinho aí, valor da ação em relação às receitas da empresa. BBP 0,5. Estamos pagando aqui R$8,45 por uma ação que vale R$17,01, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então a ação está com desconto de 50,3%, hein? PVP aqui múltiplo 0,5, um PSR baixinho aqui 0,14 e um PL aqui que está bom 5,14. Então aqui é importante observar, né? Os indicadores aqui estão bons, porém, olho na receita aí que vem reduzindo, né? E o retorno sobre o patrimônio líquido 9,7%. O retorno é interessante, estaria em torno de 15%, acima de 15%. Vamos ver aqui patrimônio líquido, variação positiva do 1T24 para 2T24, bem como capital social realizado aqui também, variação positiva. E subiu um pouquinho aqui o número de ações. Valor de mercado R$792.894, com dividendos 24% aí nos últimos 12 meses, o que realmente aí ajuda a sustentar o valor das ações, um dividendo aqui bem elevado. Então olho também na receita aí nos resultados, né? Para que seja sustentável aí o pagamento de dividendos. A alavancagem, considerando uma dívida líquida de R$178.973, com resultado operacional últimos 12 meses, R$207.266, está em 0,9 aqui, ok, tudo certo. E pelo patrimônio líquido, está em 11,2%, aí um ponto positivo, baixo endividamento. Observando aqui, dívida líquida de R$178.973, com o patrimônio líquido de R$1.596.000. Vamos ver o gráfico aqui. No comecinho de 2024, lá no dia 2 de janeiro, abrindo em R$7,49, e aí subiu ali com os dividendos, né? Dividendo aqui, ela voltou para os níveis anteriores ali, e agora vem se mantendo aí de forma bem estável ao longo do ano, hein? Vamos ver mais alguns números aqui. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 13,1% de 1B361.000 para 1B540.000. E o lucro subiu 3,3% de R$16.326.000 para R$16.861.000. No 3T23, a receita recuou 1,2% para 1B522.000, e o lucro subiu 15,8% para R$19.518.000. No 4T23, a receita caiu 6,1% para 1B429.000, e o lucro subiu aqui para R$69.739.000. Margem aqui boa, 4,9%. No 1T24, a receita recuou 0,7% para 1B419.000, e o lucro para R$50.143.000, redução de 28,1%. E aqui já observamos do 1T24 para 2T24. Olha aqui na curva que a receita vem fazendo, hein? O lucro aí também. Vamos ver aqui semestres, então. Estamos com o primeiro semestre fechado. Do 2S2023 para 1S2024, a receita recuou 7,5% de 2B952.000 para 2B729.000. E o lucro passou de R$89.257 para R$64.914.000. Margem aqui de 3% para 2,4%. O lucro reduziu 27,3%. Aqui também, o olho na curva aí que a receita vem fazendo, hein? Vamos ver aqui os últimos 12 meses, comparar os últimos 12 meses, ou últimos dois semestres, ou últimos quatro trimestres, com o ano fechado aqui, 2023. A receita recuou 3% de 5.854.000 para 5.682.000. E o lucro subiu 25,9% de 122.444 para 154.171. Muito bom aí o lucro subido. Margem aqui aumentando 2,1% para 2,7%. Porém, novamente aí também, olho na receita, hein? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. E aí 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 E aí